Estão aqui os fotógrafos Muito obrigado Pode enviar uma foto se faz favor Obrigado pela fotografia Vamos lá Pois é amigos 8h40 Domingo de manhã até dói E vocês achavam que o Maia já não andava de bicola? E o Peregrana de Miração Minha A malta tem pedido Para eu trazer aqui uns vídeos de bicola para o canal Prontos Eu como tal então Estou a trazer Seriamente eu fiquei na dúvida se fazia sentido ou não Lá está Mas eu também acho que não faço Apesar eu tenho andado com muita frequência Mas eu acho que não faço BTT suficiente Para justificar um canal único Acerca do tópico Portanto achei que Epá tudo bem Vou pondo então de vez em conto aqui um video Enquanto a malta dá bom feedback Eu vou trazendo então Alguns videozinhos O plano para hoje é Vamos ali até a zona ali da Foz Vamos subir a Avenida da Boa Vista Que ainda é um esticão Valente para mim pelo menos Para mim é um esticão valente E depois vamos passar ali um bocado ali na zona mais Centro da cidade perto do Do Palácio Cristal Vamos ver uma descida brutal De estrada claro né Mas que dá uma grande brita E depois vamos pela Foz fora embora Será não sei Perto de 30 km Se não me engano Ou 20 e muitos pelo menos Pá e é isso Estou ainda com 92 kg Mas já me sinto 500 vezes melhor Do que me sentia Ok já nem se compara Ora bem aqui a subida da Avenida da Boa Vista Pá é porreiro Porque tem aqui ciclovia Sempre pelo meio O problema Que a ciclovia acaba ali a meio basicamente E a partir daí tem que ir pela estrada Claro que a parte da malta que passa por mim Vem tudo a descer Subir só que o O gajo é que se lembra de subir isto Não é que isto não é fácil Vamos lá Por acaso o braço seja dito Nem me está a custar não Eu como tenho treinado com frequência Até já comece a fazer assim Estes percursos Primeira vez que subi isto Parecia que ia morrer Agora A verdade é que não me tem custado assim grande coisa Pois amigos E continuámos aqui fortes na nossa subida Isto não custa nada Pá Eu estou a ficar um atleta Que até me passa Já fico tolo Hã? Claro que lá está Eu ia ali pelo meio Como aquele jovem que vai ali a descer Entretanto passam o autocarro Comigo que me ultrapassa E depois para Pá Numa paragem E põe o mesmo ao meio Completamente Para me bloquear A passagem Pronto Eu vim para a estrada Que isto é É só espertos Pá E é o que é Continua a existir Muito pouco civismo Por parte dos automobilistas Para quem anda de bicicleta Atenção Até eu acho que existe algum ódio Ok E os únicos que respeitam São automobilistas que andam de bicicleta Meus amigos Estamos então a chegar Rotunda da Boa Vista 33 minutos Desde que saí de casa Hã? Sempre a subir Eu estou um verdadeiro Camisa amarela Meus amigos Estou a longe Espera aí Eu vou vos mostrar uma coisa Espera aí Não sei se estão a entender o que eu quero dizer Com um verdadeiro camisa amarela Ou vamos descer aqui um passeio Ei que tolos Somos verdadeiros Mestres do off-road E do enduro das bicicletas Pá Vamos lá Ui finalmente um arzinho fresco Estamos a saber pela vida Cá ao subir Vim sempre para apanhar sol Opa Espetáculo Isto é meu mágica Minha super duca amigos Opa Agora vamos travar Por causa hoje senti-me apto para dar uma volta ainda maior que o que eu vou dar Mas Não o vou fazer Tenho que levar a minha filhote a passear Por isso Vamos lá Antes Aproveitar para relaxar um bocadinho E siga Mas não é esta a descida que estou-me a referir É que vem a seguir Mas esta já é fixe aqui em paralelo Epa Suspensão total É brutal Estas são suspensões da Fox frente e trás Eu sinto uma segurança a descer isto Já quase a 40km por hora Já estamos a 40km por hora Ah pá 43 Ui Colos E pois lá está Ter bons trabões Agora vamos embalar Outra vez amigos É esta descida que eu curto Vamos lá Quarenta e cinquenta e um Dois Estou a longe Três E agora quatro Agora é começar a trabar Se não vou em frente E morro Que isto não tem trabões brembos Como a Super Duca Malucos É sempre padalho e grande britão Meus bebés Vamos lá Agora estamos a chegar aqui A zona linda da Foz Meus amigos O nosso Rio de Ouro Poluído Que até mete a noite Mas é bonito de saber É o que há Vamos lá Agora tenho que ir com atenção Que isto agora já Apesar de ir nascer bastante cedo Já vai começar a ver Bastantes carros Ui Tinha numa mudança muito baixa Vamos lá E eu com estas pernas fortíssimas De verdadeiro Hulk Da estrada Não é? Tenho que ter numa mudança pesada Estou-me a sentir cada vez melhor Meus amigos E andar de bicicleta É uma cena muito fixe E ainda por cima É pá Eu digo-vos que cada vez estou mais fã Da KTM As motos da KTM São incríveis As bicicletas são incríveis A pena é tudo ser caro Não é? Mas se não dizer o que é bom paga-se Meus amigos Vamos lá Ora bem Vou tentar ir aqui pela Ciclovia Pelo menos por aí Aqui não estou a ver ainda a confusão A ver se realmente Dá para fazer uns quilómetros Sem ir-me arriscar Na estrada Que eu realmente não gosto Portanto Vamos lá ver É pá Esta zona é mesmo linda meus amigos Obrigado Já sabem amigos Agradeço A estrada e os passeios é todos ok? Tratem toda a gente com respeito Para serem respeitados também Obrigado E aí Por isso vai Esta zona aqui ao domingo Não dá para andar de gás Ok? Não dá e respeitem sempre Mais uma vez Com calminha Há muitas pessoas E ainda não está na hora de andar aí Os pais com os filhos A passearem a pé e tal Que ainda é cedo Ainda são tipo nove e pouco Por isso Por isso Mesmo assim tem que ser Muito respeitinho E muito cuidado Olá Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É uma colega de família Passou aí Espero que dê para passar Que muita gente para aqui cortada Isto é alguma cena de corridas É isso um carro Se fossem motos Motos é que é fixe Pá Carros não prestam para nada O gás bem fixe Estou a brincar Grandes máquinas Não Isso é leve Se eu tivesse aqui A minha super look É que eles viam Que não arranca Pá Estou ao luxo Oh! Estão aqui os fotógrafos Muito obrigado Depois envia uma foto Por favor Obrigado pela fotografia Vamos lá Ai! Que grande máquina Que é isto? Que brutal Vamos lá bebês Bem Está na hora amigos De fazermos aqui agora Um extreme Off-road Curtam-se-á Que se parece Que quando eu tinha A minha tenera Estou ao luxo É preciso de um gajo Muito radical Para um gajo Se manter nos caminhos Destes meus amigos Hã? Só para terem noção Vamos lá Ui! Agora Olha Agora verem para aqui também Festejar cenas De eu passar aqui É isso? Vamos passar lá pelo meio Devagarinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver tudo Vamos ver Vamos ver Aqui como o Fuel Ok? Isto é literalmente Combustível 98 Gasolina Ok? Que é a melhor coisa Para hidratar Ou isso Ou Bebidas do Fitness Up Que eu quando vou lá Encho Quando entro E encho quando saio E depois quero andar de bicicleta Que é bem fixe O que eu gosto nestas voltinhas é ter assim estas mudanças de cenários Estão a perceber? A boa vista é diferente A zona ali do Do parque de Não é do parque Não é do parque O parque cristal é diferente Depois chegámos à praia E agora entrámos aqui nesta zona mais urbana Pá muito fixe Sabe-me bem andar assim com mudanças de cenários E vamos lá Ponte de Leça novamente Já estamos a chegar à minha linda linda terrinha Claro que Não vou gravar até à porta da minha casa Se não era só mulheres A tocarem má porta A quererem parte da minha roupa interior Pá sabem como é que é? É o preço da fama E isso é o facto do meu canal Ter para aí 99% Visualizações por parte de homens Canoes As mulheres atestam Está a visto? É assim amigos Olhem Vamos ficar por aqui Quer dizer Eu ainda vou pedalar mais uns quilómetros Mas O vídeo fica por aqui Espero que tenham curtido Não se esqueçam deixem de deixar no like Façam subscribe Fiquem bem até à próxima E fui Tchau Tchau Tchau